Não sou eu que faço o trabalho, mas o pai que habita em mim, é ele quem faz o trabalho. Temos de tomar exatamente a mesma posição, não podemos fazer nada para ajudar na manifestação. Nós simplesmente obedecemos a lei e a mente que tudo origina e traz resultados. Isso aqui é incrível, isso aqui é fantástico, né? Porque assim, muita gente fala, ah, a lei da atração ela vai trazer para a tua vida, mas olha, você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Gente, calma gente, tudo bem, você vai agir, mas você vai agir de acordo com inspirações, com intuições que o universo vai mandar para você. Ele está dizendo aqui o seguinte, que eu e você, nós não podemos fazer nada. Quem faz o trabalho é o pai que habita em mim, quem faz o trabalho é Deus, é o todo. Então assim, se você tiver que agir, se você tiver que fazer alguma coisa, ele vai mandar para você alguma inspiração e ele vai mandar para você uma intuição e a partir daí você vai agir. Não é tentar fazer as coisas com a força do teu braço, sabe? Não é você, por exemplo, ir no médico e você chegar lá e ser atendido pelo médico e você falar para o médico, olha, o procedimento em mim tem que ser feito assim, assim, assado. Não, gente, você vai lá para o médico e fala, olha, eu estou com esse problema e eu quero resolver esse problema. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Então o que ele diz aqui é o seguinte, que é Deus quem faz tudo. O nosso trabalho é imaginar. Se nós formos levados a ter uma ação, beleza. Talvez você receba a intuição de realizar um projeto onde você vai faturar milhões de reais. reais, ótimo, que lindo, fantástico. Mas talvez também você vai ser inspirado, você vai ter a intuição de ir lá na loteria e fazer uma aposta. E você também receber milhões. Existe alguma diferença entre as duas coisas? Não existe. Você foi inspirado a agir. O fato de você receber a intuição de ir lá na loteria e fazer a tua aposta não significa que você está ganhando dinheiro de graça. Porque tem muita gente que fala, a lei da atração funciona, mas não funciona para a loteria. Funciona, gente. Se você for lá inspiradamente fazer a tua aposta, você foi levado a agir. O fato de você sair da tua casa, de você ir lá fazer a tua aposta é uma ação. Você foi inspirado a fazer isso. O fato de você receber uma ideia e você colocar essa ideia em prática e essa ideia te gerar multimilhões, também foi intuição. E quem é que manda essas intuições? Quem é que manda essas inspirações? É o todo, mas é ele quem está fazendo tudo. Você só vai lá porque ele te mandou ir. Você só vai realizar esse projeto porque ele te mandou realizar. Então não somos nós que fazemos nada. É por isso que quando a gente pede alguma coisa para Deus, para o todo, a gente tem que ficar muito tranquilo e muito calmo. Porque assim, ele vai no momento certo colocar você para agir. Não se preocupe em como as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer porque quem faz acontecer não é eu e não é você. É o todo. É Deus que faz acontecer. É Deus que faz acontecer.